Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar conteúdo para as redes sociais. Para você que está iniciando, para você que não sabe como criar, esse vídeo vai te ajudar. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Keyla Neves e nesse canal você aprende tudo sobre gestão de redes sociais. Aqui está cheio de rolezeiros que participam da maior comunidade de gestores de redes sociais e que ganham dinheiro com isso. Então se você quer aprender mais sobre gestão de redes sociais, sobre como iniciar no digital, já se inscreve nesse canal se você não é inscrito, já ativa o sininho, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo às 10 horas da manhã com muito conteúdo top. Então vamos lá. Keyla, como que eu faço para criar um conteúdo para as redes sociais? Qual é o passo a passo? Eu quero, eu tenho um conteúdo legal, eu sei o que falar, mas eu não sei como me organizar. Então vamos aprender sobre isso hoje. Eu lembro, gente, que quando eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais, eu comecei ensinando as pessoas a se posicionarem nas redes sociais. Só que eu já era gestora de redes sociais há muito tempo e eu podia ensinar as pessoas sobre isso. Só que eu fui ter essa sacada muitos meses depois. Então é super natural no início você errar, no início você se posicionar da maneira correta. Qual que é a sacada nisso tudo que eu quero te passar através desse vídeo? É que você precisa iniciar com aquilo que você tem. É claro, eu vou te passar vários passo a passo aqui que vai te ajudar muito, mas o ideal é que você não se cobre tanto e inicie com as ferramentas que você tem hoje. Com o assunto que você tem hoje. Talvez no meio do caminho você vai analisar e vai falar, cara, por que eu não falo mais sobre isso? Por que eu não me posiciono dessa forma? Você vai ajustando no meio do caminho. Porque é muito melhor que você esteja em movimento e você ajuste a rota do que você ficar totalmente parado. Isso eu tenho certeza, tá? Então eu vou te passar em quatro passos como você iniciar a criação de conteúdo. E o primeiro passo é saber o que falar. É importante você ter habilidade naquilo que você for falar. É importante você ter conteúdo. É importante você ter no seu dia a dia esse assunto. Mesmo que depois você mude, você mude seu posicionamento, nesse primeiro momento, sempre que você for se posicionar sobre algo nas redes sociais, você precisa dominar esse assunto. Você precisa ter conhecimento sobre o assunto pra que realmente você seja assertivo, pra que as pessoas enxerguem a autoridade de você. O mais importante de tudo nisso é que você vai falar sobre esse assunto todos os dias, a todo momento, nas redes sociais. Então imagina se você não gosta desse assunto. Imagina se você enjoa. Se você nem gosta de estudar sobre isso. Então, por isso que é a primeira sacada que eu quero te dar. Eu já vou te avisar que quando você fala nas redes sociais, quando você se posiciona nas redes sociais, você vai ter que falar sobre esse assunto, sobre as suas histórias, sobre as suas experiências, mais de uma vez, muitas vezes. Porque toda vez que você cresce, pessoas novas começam a te seguir. Então você precisa falar novamente sobre o seu assunto pra que as pessoas conheçam o seu negócio, certo? A segunda dica que eu quero te dar é ache alguém pra você modelar. Lembrando que modelar não é copiar. Já começa por aí. Modelar é você ter como referência. E você não precisa achar uma pessoa. Você pode achar cinco pessoas de nichos diferentes, de assuntos diferentes, de formas diferentes de se posicionar. Às vezes, uma pessoa você pode curtir a forma como ela conta da vida dela. Uma outra pessoa você pode curtir a forma como ela faz os posts. Uma outra pessoa você pode modelar a forma como ela escreve as legendas. Uma outra pessoa você pode modelar como ela faz as lives. Uma outra pessoa pode ser de um outro perfil, mas você quer modelar as letras, as cores, os designs e tudo mais. O importante é você consumir um bom conteúdo. Quando você consome um bom conteúdo e você tem referências, você automaticamente cria um bom conteúdo também. E além disso, quanto mais você vai criando conteúdo, mais você vai melhorando. E esse é o segredo. É você estar melhor a cada tempo, certo? A terceira dica desse vídeo é você ter as suas próprias fontes de conteúdo. Eu vou te dar algumas fontes de conteúdo que eu utilizo, mas tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre fontes de conteúdos para você entender como funciona cada uma. Pinterest é uma rede social de fotos de referências que vai te ajudar demais a criar conteúdo. Google Wallet é uma plataforma do Google onde você consegue receber novidades do seu nicho. Então você pode cadastrar o seu nicho lá e ficar sempre antenado com as novidades. O explorado Instagram pode ser uma ótima fonte de conteúdo. Os seus directs e comentários, exatamente, quanto mais as pessoas interagirem com você, quanto mais as pessoas te mandam perguntas na caixinha de perguntas, no direct, nos comentários, mais você consegue gerar um conteúdo assertivo. Você consegue conhecer a sua audiência. Quando você conhece as pessoas que te seguem, fica mais simples gerar conteúdo. E blogs, sites, tem várias fontes de conteúdo que você pode utilizar. Inclusive, já coloca aqui nos comentários, qual que é a fonte de conteúdo que você mais curte? É o Pinterest? É o próprio Instagram? É a sua audiência? É aqui o YouTube? O YouTube também pode ser uma fonte de conteúdo que ajuda demais dependendo do nicho que você atua. coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E o quarto e último passo é a constância. Você definir o time que você vai se expor nas redes sociais. Você vai fazer post todos os dias? Quantos posts? Quais os horários desses posts? Você vai fazer stories todos os dias? Eu indico você ser bem constante. Quantos stories você pretende fazer? E quando você não tiver nenhum dia a dia agitado, nenhum dia a dia diferente, o que você vai fazer? Vai abrir caixinha de perguntas? E quando você não tiver um dia tão interessante assim ao ponto de mostrar ou quando você não tiver a fim de mostrar, você vai abrir caixinha de perguntas? Que tipo de pergunta você quer responder? Como que vai ser a sua frequência em responder essas caixinhas? Definir a constância é muito importante porque você precisa levar a criação de conteúdo a sério. Você precisa levar esse posicionamento a sério. Não é só fazer de qualquer jeito. É fazer de uma forma leve. É fazer de uma forma espontânea. Mas é um trabalho. É algo que vai te trazer um retorno. Vai te trazer um retorno financeiro se você realmente levar a sério. Por isso que é importante esses quatro passos. Se você sabe que tem alguém que tá querendo se posicionar, tá querendo gerar conteúdo, compartilha esse vídeo com esse seu amigo, com essa sua amiga porque eu tenho certeza que esses quatro passos são quatro passos pra fazer você crescer nas redes sociais. Você começar a se posicionar. Você realmente destravar. Porque às vezes é só isso. Você, cara, eu já tenho as fontes. Nossa, eu já sei o que eu vou falar. Eu já sei a minha constância. Agora é só colocar em prática. Um outro ponto importante na constância é você saber também o tempo que o seu público está online. Às vezes o seu público trabalha como funcionário. Tem um dia a dia corrido. Não vai estar online, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Então o ideal é postar ao meio dia ou postar bem cedinho. Vou dar um exemplo prático. Você é um personal trainer e você quer fazer lives treinando com a galera. Mas o seu público é funcionário. 9 horas da manhã o povo está trabalhando, cada um nas suas empresas e tudo mais. 9 horas da manhã não é um horário ideal pra você fazer essa live. Talvez 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. A constância, ela não tem a ver só com você, mas tem a ver com a sua audiência também. Por isso que é importante você estudar as pessoas que seguem o seu conteúdo e que consomem aquilo que você disponibiliza nas redes sociais. Inclusive, aqui nesse canal tem um vídeo falando sobre persona, sobre nicho e sobre nicho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te influenciado a se posicionar. Um beijo pra você. Já aproveita e dá um like. Não pode sair desse vídeo sem dar um like. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!